Olá, começa agora a agenda da TV UFES. Confira os nossos destaques. Neste fim de semana acontece no Teatro Universitário o espetáculo Sítio do Picalpau Amarelo, Em Busca do Tesouro, o musical. A peça acontece em um cenário temático de pura magia no mundo fantástico do Sítio do Picalpau Amarelo. As apresentações são no sábado e no domingo, às 15h. No Cinemetrópolis, destaque para os filmes O Gorila, de José Eduardo Belmonte, e A Nação Que Não Esperou Por Deus, que retrata a tribo indígena Caduel ao longo de 15 anos. A entrada custa R$ 10,00 a inteira e é grátis para estudantes da UFES que apresentarem a carteirinha. O Planetário de Vitória está com programação especial nessas férias, com filmes voltados para crianças e adolescentes. Conheça os diversos roteiros e os horários das sessões no site planetariedevitória.org. Confira agora os destaques da agenda acadêmica. O recesso acadêmico da UFES começou no dia 15 e vai até o dia 31 de julho, mas as bibliotecas funcionarão em horários especiais. Confira todas as informações na página da TV UFES no Facebook e no portal ufes.br. Estão abertas as inscrições para o quinto prêmio de fotografia, ciência e arte, criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estudantes de graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores podem se inscrever até o dia 31 de agosto no site premiodefotografia.cnpq.br. E esta foi a agenda da TV UFES. Até a próxima! O UFES na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFES, acesse nossas redes sociais. Até a próxima!